Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 41,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,30. E a vaca gorda em R$ 4,40 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.